O jardim é o meu amor Quem não conhece Viana, não conhece Portugal Solminho, Solminho, de Viana natural Quem não conhece Viana, não conhece Portugal Rio Lima é um encanto, és bonito e vaidoso Nasces em terra de Hispana e vens passar no litor Nasces em terra de Hispana e vens passar no litor Rio Lima é um encanto, és bonito e vaidoso Solminho, Solminho, de Viana natural Quem não conhece Viana, não conhece Portugal Solminho, Solminho, de Viana natural Quem não conhece Viana, não conhece Portugal Rio Lima é um encanto, vais correndo devagar Vais correndo para Viana, onde tu chegas ao mar Onde tu chegas ao mar, onde tu chegas ao mar Rio Lima é um encanto, vais correndo devagar Solminho, Solminho, de Viana natural Quem não conhece Viana, não conhece Portugal Solminho, Solminho, de Viana natural Quem não conhece Viana, não conhece Portugal Solminho, Solminho, de Viana natural Quem não conhece Viana, não conhece Portugal Solminho, Solminho, de Viana natural Quem não conhece Viana, não conhece Portugal Solminho, Solminho, de Viana natural Que não pude ser piana, não pude ser púrgubar